Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram. Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram. Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram. Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram. Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram. Fiz um beat por cima do vocal da Luque que achei no Instagram.